Agora a gente vai ver o depoimento da Gabi Prado, porque ela quer continuar na Fazenda. Vamos ver. Então, gente, é muito difícil falar num momento desse, né? Mas, assim, pela primeira vez eu tô vivendo um sonho meu. Eu sempre vivi a vida toda pelo sonho dos outros, pelo sonho das pessoas que eu amo. Não que não esteja vivendo ainda, mas pela primeira vez estou vivendo por mim e pra mim aqui no jogo. Eu acho que quem tá acompanhando o 24 Horas, quem acompanha aí o programa, sabe que eu tenho um jeito difícil de lidar. Sempre foi assim, mas eu procuro agir muito com a verdade, com o coração. E quem quiser continuar vendo isso, eu vou continuar sendo assim até o final do jogo. Porque eu acho que, além da gente ter um propósito de ganhar um milhão e meio aqui, a gente tem um propósito também de conhecer pessoas boas, de fazer amizade, né? Então, eu peço a ajuda de vocês. Se vocês acharem que eu mereço ficar aqui dentro, eu peço a volta de vocês, tá? Fiquem com Deus e muito obrigada. Tô vendo mais uma mulher aqui emocionada, ouveu o piano lá do outro lado. Dona Yassi fica aflita vendo a Gabi falando. Ela disse aí que brigou bastante, teve algumas confusões. Aliás, a Gabi, ela já protagonizou várias confusões lá dentro da fazenda. E em algumas delas, ela estourou com a chaleira, né? Vamos dar uma olhadinha em alguma desses momentos? Eu também não tenho contra. Eu também não tenho contra. Entendeu? Eu não sou obrigado. Eu também não tenho contra, não. Eu não sou obrigado se todos vocês odeiam a minha mulher. Ai, o sombro é introspectivo, é o jeito dele. É o jeito dele. Quem finge aqui é você. Eu sou um vitorioso, meu amor. Se você vier pra cima de mim, eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Eu não quero falar pra ela da minha história. Você tá do lado. Você tá do lado. Eu não tenho medo de você. Mais uma vez, você é o quê? Porra! 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 Porra, porra! Porra, 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 porra. Essa é a minha Gabi. Essa é a sua Gabi? É. Como é que a senhora vendo essas imagens, como é que a senhora acha que o público tá enxergando a sua sobrinha, sua filhada? Infelizmente, tão enxergando de outro jeito, né? Mas ela é muito verdadeira. Ela briga mesmo pela verdade, ela briga pelo que ela... Ela é daquele jeito no dia a dia também? É, pra defender os direitos dela, as coisas dela, ela é daquele jeito. Ela briga, ela defende mesmo. Ela é uma mulher e tanto. Sempre foi guerreira, sempre lutou pelo que ela quis. E a percepção da senhora de como o público tá vendo isso? Infelizmente, tá vendo do jeito errado, né? Como? Quem assiste mesmo, pega do começo, vê como começou tudo, vai ver que não é assim. Porque ela não leva desaforo pra casa. Não. Você acha que as pessoas que estão acompanhando ela 24 horas através do Play Plus, as pessoas têm uma ideia, então, realmente, de quem é a Gabi? Não, eu acho que eles estão vendo mais pela internet, não pelo Play Plus. Porque resume muito, né? Coloca muito... Então, Play Plus, eles têm a chance de ver realmente quem é. 24 horas. É. E ela é muito verdadeira. Quando ela gosta, ela gosta, ela briga, ela defende. Ela não... E por falar em Gabi, eu quero saber depois o que você achou disso aí, ó. No programa de ontem, a gente viu que o João Zolli, ele pediu a Gabi em namoro. Mas a resposta não foi lá como ele imaginava, não, viu? Vim aqui pra falar uma coisa pro Brasil inteiro. O João veio perguntar se a Gabriela quer namorar com ele. Gente, o momento único no nosso programa. É pra dar audiência. João, faça o pedido formalmente. Para. Que isso, amiga? Para! Vai! Eu gosto de deixar sem graça. Eu gosto de deixar sem graça. Gente, acabou o programa. Acabou o programa. João, você tá falando isso? Sério? Ué, você acha que eu ia falar brincando uma coisa dessa? Tu acha que eu ia falar brincando? Responde. Fala de novo, que ela não entendeu. Ela ficou nervosa. Tu entendeu? Fala de novo, Luiz Pedro. Não, eu posso responder depois? Eu posso responder depois? Tu quer responder depois? É, porque, tipo... Tô tremendo. Não, sério. Não deixa ela fugir, João. Não, se ela quiser sair é com ela mesma. Não, João. Por favor. Não é contigo mesmo. Se tu quiser sair e não quiser responder agora... Deixa eu pensar. Bom, acabei de escutar a madrinha falando aqui. Eu não vi, só me imagino ter a noite, porque eu tava nervosa, tô vendo agora. A senhora acha que este namoro vai continuar aqui fora? Tem futuro? Não sei. Não sabe? Tem dúvidas? Não sei. Tem que ser quando ela sair pra ela ver mesmo. Lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. É outra história. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.